Seu coração tá mais grande Acredita no amor Só de vez ainda mais uma vez Amor me faz esse favor Reveste em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Reveste em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Dizem que me conhecem de você, Zé Marqueiro Alô meu parceiro, Zé Marqueiro Estilizado É sucesso, irmão Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 O príncipe do que sei Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar da metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Que era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim E quando eu perceber que eu não tô Quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o sim Oh, oh, sem mim Oh, 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 oh Ou se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade vou dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Bacana pessoal, bacana É o nosso querido Zé Vaqueiro estilizado Pedido do nosso querido amigo aqui do canal Igor Salles Pediu, tamo junto Se der mil visualizações nesse vídeo de ônibus Vamos fazer a carreta Numa live de 60 minutos Rodando bastante Um CD completo Um abraço aí, Virginia Lully Roberto Teclas, Pernambuco E sua filha Stephanie Um abraço também para The Studio Um abraço para Fábio Mesquita, lá do Maranhão Lance Brasil Divulgações Santinha Tamo junto, todo mundo do canal É isso aí que tá sempre com a gente aqui Eita, é muita gente Não dá pra falar o nome de todo mundo Braço Grupo, terceiro turno Tamo sempre junto, hein Bora lá, hein pessoal Mais uma música Solta aí Nós saímos aqui de Capim Grosso Capim Grosso não De Senhor do Bom Fim E vamos ali pra cidade de Jacobina Solta o Som Do Simulador Eu vou ser campeão É o seu pai Eu vou pedir na sua mão Se ele não me aceitar Vou correr e nós vai E vou mudar nosso lugar Se é um príncipe do Pizê Se é maquete do Pizê Falou pra sempre que eu sou mesmo Me dou certeza Sou um vaqueiro nascido na roça Ela patricinha vem da zona sul A gente lembrou da batejada E eu me apaixonei No anjo do anjo azul Nosso santo bateu E o beijo rolou Fui pensando em casamento Mas o seu mundo ele não me aceitou Eu vou ser campeão Eu seu pai, eu vou pedir a sua mão Ele não me aceita Vou correr e nós vai fugir, montar nosso lugar Eu vou ser campeão Eu seu pai, eu vou pedir a sua mão Ele não me aceita Vou correr e nós vai fugir, montar nosso lugar Sou um vaqueiro nascido na roça Ela patricinha vem da zona sul A gente lembrou da batejada E eu me apaixonei No anjo do anjo azul Nosso santo bateu E o beijo rolou Fui pensando em casamento Mas o seu mundo ele não me aceitou Eu vou ser campeão Eu seu pai, eu vou pedir a sua mão Ele não me aceita Vou correr e nós vai fugir, montar nosso lugar Eu vou ser campeão Eu seu pai, eu vou pedir a sua mão Ele não me aceita Vou correr e nós vai fugir, montar nosso lugar Mas o sucesso no princípio não me aceitou Eu sou o que eu quero utilizar Oi, meninos O repertório novo O Zé Maquê e Estilizar E é sucesso, Matheus Fernandes Vamos lá Você vai Eu não meia hora Abrazar, vendendo Quem você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu tô olhando seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você é uma boa mala Sobra teu trabalho de desarrumar Me dá da saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você é uma boa mala Sobra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai Eu não meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você é uma boa mala E você é uma boa mala Sobra teu trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai Nem vai, nem vai E você é uma boa mala Sobra teu trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai E você é uma boa mala Sobra teu trabalho de desarrumar Evita da saudade que cê vai passar Nem vai, nem vai Isso aí pessoal Chegamos em Jacobina Com Zé Vaqueiro estilizado No nosso bus de divulgação Simulando aí Divulgando aí os cantores de todo o Brasil Só BR hein pessoal Só BR Isso aí Muito obrigado a todos aí Se der mil visualizações Nós vamos fazer aquela carreta pra puxar Beleza? Então comentem aí Compartilhem aí Beleza? Tamo junto Valeu Fui